Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-153 na tarde desta quarta-feira, dia 16 de outubro, em Onda Verde. Uma Montana, um caminhão e um ônibus da Prefeitura de Fronteira se envolveram no acidente. Olha, segundo o que foi apurado, o veículo Montana tentou efetuar uma ultrapassagem em um caminhão, quando acabou colidindo com outro caminhão, após essa colisão, o veículo Montana rodou e o ônibus que seguia logo atrás dessa Montana acabou colidindo. Houve, na verdade, duas colisões aí. Ninguém do ônibus se feriu. O motorista da Montana, Carlos Roberto Mariano, de 50 anos, sofreu múltiplas fraturas e foi levado em estado grave para a Beneficência Portuguesa em Rio Preto. Mariano é peão de rodeio aposentado e conhecido pelo apelido de Sabará. Já o motorista do caminhão, Dirceu Alves de Lima, e o passageiro da Montana, Daniel Pimenta de Moraes, ambos de 51 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao pronto-socorro de Nova Granada. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Ałbym para a blessing para a soonerril também. O 제일ом não destem. E muda éFsty. A coalizão das trilhas kartas e os Das Tr those Três prints são maravilhosos. Apois Obrigado.